O que é você, mano? Não, pode ir. Tô afim de jogar Dinacruilo. Rode Fenix. Tô se errando se quiser, cara, eu quero... Ah, eu quero a HC não, velho. Tá. Se você quiser me dar muito, eu tento alguma coisa aqui, mas a HC não é muito boa, não. Peguei, peguei. Caralho, não sei. Fica post. Ai cara de Deus. Ai cara de Deus. Fica post. Ai cara de Deus. Ai cara de Deus. Você é o turno de escolha. 10 segundos restante. 5 segundos restante. Você é o turno de escolha. Como é que pode? Sabe aquele cara dos vídeos de... Joguei CS no puteiro? Não. Tem um cara aqui que faz uns vídeos que colocou assim. Joguei CS no puteiro e olhe no que deu. Joguei CS na escola. Coloquei meu irmão pra jogar CS na escola dele. E tenho que ir jogando CS na funerária. Invadir o cemitério pra jogar CS. Como é que vai jogar CS pro celular? Carrega no notebook dele. Carrega no notebook dele. E aparentemente ele fez um vídeo jogando CS na frente da polícia. O que que tem de mais nisso? É que ele que deu fi. Que ele quase foi preso hoje. É que a polícia federal baixou lá. A ocorrência que deram pra ele. Falava assim que ele tava tentando hackear a polícia. A polícia federal. O cara simplesmente perdeu o telefone. O computador. A câmera. O cara perdeu todos os aparelhos eletrônicos dele velho. Perdeu não. Leva um standby aí pra deixar de ser trouxa. Tá confiscado tudo na mão da polícia. Vai fazer o que? O cara vive no youtube. Tá fudido. Tá nada. Os caras aí não tem um carro com nada não. É claro. Os caras vão fazer vaquinha aí. Ele vai comprar aí. Ô Amos. Não foi processado por ninguém ainda. Que? Já, já. Esse que é a gente vendo aí velho. Meu fi. A Lenny é um Batrider. Eu não vou peitar um Batrider. Vou jogar veneno na cara dele e correr fi. Fih. Vamos matar ele toda hora velho. Vou jogar veneno na cara dele e correr. Fih. Vamos matar o Cuspidão só um. Fih. 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 Nossa o Midian é uma linda. Por que essa galera com duas partes seguidas? É o meta? É o meta? É o meta. É o meta. O que é o meta? É o meta. Quem precisa de cura? De shadow em shadow. Verdade. Bem-vindo ao secreto. Eu vou onde estou precisando. É Pathy com Abaddon, Abaddon suporte. Fugou na mid e Blood HC. É Bites of Lady. Com certeza. Se não for, a gente morre. É retardado de país sem fazer batalha de mid. Vamos lá, Abaddon suporte. Vem cá, vem cá. Cadê vocês? Espere por mim. 30 segundos para a batalha. Vem cá, vem cá. Se eu usar o veneno, ele tira o escudo. Vamo tretar no top. Vou pegar a runa dele, confia. Pode ficar suave. Confia. Canteio aqui. Não, GG. Corre daí. Claro. A batalha começa. Minha shadow lupa por cima. Passa na rua. Rua de passagem. Tratando. Rua de passagem. Que desculpe. Fala. 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 O Batranha, o Batranha é topo Pegou a passiva Olha o Kuri, não vou matar o Kuri 100 segundos O primeiro sangue é o mais caro Você não vai ter nada No meu caminho Taddle Para os cilindros Esse inimigo lote vai ser uma anarquia Vai ser um satanás, filho Aqui nós estamos fudidos Eu tô topo Ele tá muito fudido comigo Olha isso aqui Bada na cara dele Blob Sai carai Daqui a pouco eu pego meu slow Gente, dá o 300, 305 dias 3 segundos Você não consegue ganhar nível 2 Taddle Rite de passagem O dano de batalha é tão alto Espere por mim Eu te engano Claro Claro Taddle Ele vai voar, mano Diz slow nele Tô falando, filho Mas... Que melhor estratégia que existe... Ai, fudeu véi Não Um Ele tá de bota, véi Porra Mano, você compra um TP pra mim, moço? Eu compro Valeu, velho. Chegou, baninho. O cara se baniu, velho. Seguiu aqui, velho. Vai dar um 360 é melhor. Que? Boiou. Pode deixar que boiou. Pode deixar. Easy demais, Aline. Travou em cima. Cura a luz escuridão. O espelho está em cima. Escreve-se. O espelho está em cima. É difícil, moço. É difícil, moço. Escreve-se. 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 Escreve-se que você recebeu. Escreve-se. É difícil, GG. Como é que você é? Escreve-se. Escreve-se. É difícil, velho. O cara deu um olé bruto aqui na arrozinha. Achei que ele ia para um lado e foi para o outro. Errei. Quase fav sido. Mais energia no meu contra好 MD. En intenção. Escreve-se. Escreve-se. No caso você recebe-se. Outro aqui. Escreve-se O que eu tô te falando? Fiz, se você ficar do lado dele, tá morto, sabe? Ah, ele errou, ele errou, ele errou. Como é que o cara consegue ser tão trouxa assim, velho? Não tá fazendo isso, velho. Não faz isso não, mano. Não faz isso não, mano. O Brody tá aí gostando disso. Azul, Azul. O que aconteceu aqui? O que eu tô aqui? O que eu tô aqui? Olha o Brody, tá gostando? De novo, velho. Faz a torre com a gente. Chegando. Pegue essa gota. Calma na cara dele. Atenção. Ah, ele tirou, meu veneno. Porra, velho. Filho da puta, com a badum que fica mais fácil. Até quando eles pensaram em paparacha. É. Não. Ataca. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Ah, não. O bagulho não chega. É. 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 Alguém? O que? Help me. Help me, Bob. Please, 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 please. Pamela, Pamela. Choc, a belhaada, vai. Tô levando o Top aqui. Isso aí, mano. Não, mano. Não, mano. Não, você vai morrer. Chocou, rapaz. Vai acabar o... Meu Deus Gigi, você não consegue, isso é uma magia cara, não é difícil não. Ajo igual a Lino. Aô, herói, mole, mole. Maluco, velho, eu vou virar o HC. Vira aí, Mani, por favor. Calma, você tem que acertar uma magia. Ele não tá acertando uma magia. Nossa, não vai do Veno, que é facinho. Ai, velho, na moral, é importante ver se você joga de Veno. Tá, quero ver se você... Nossa, você errar uma, velho. Nossa senhora, você tem que fugir do comigo. Não, não se preocupe não. Mani, onde você é, Mani? Você foi! 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 Dp aqui, Dp aqui alguém! Aqui ela tá dando dp aqui de novo, Mani, ó. Rola, rola nele! Ela tá tomando mais dano ainda! Meu Deus do céu, Mani Miaga! Boa, caralho! Vígia, Dtp não, que você sabe. Você deu qualquer f... Dtp também, Mani. Dtp pra onde, Gigi? Você tá no bot! Dtp no bot! Easy! A WebCM vai desligar um bot! Não, 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 não. Tato. Você não tem uma f... Dtp ainda? Você tá dando uma f... Dtp comigo? É! Ei, corre, Mani. Shadows mantêm você. Estou em atingir! E aí, Mani... Eu não tenho dinheiro pra TP não, velho. É um fudido. Calma aí, ó. Três, dois, um... Ah, sete segundos meu TP, velho. Quatro, três, dois... Oh... Estou no bot. Estou no bot. E ela matou a bagunça? Ah, misto! É, bot. Eterna tudo, velho. Espera pra mim! Preciso comprar minha bota de mana aqui. Quem tá no bot? É o bot. Eu ainda tenho morrido a sétima vez, você percebeu? Sim. É o primeiro item do bot. Uma jornada espiritual. Calterado, moço. Quando a gente ganhava, mandava no final do jogo assim, ó. Calterificado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Quem precisa de ajuda? O Espírito está morrendo. Ei, o Espírito está morrendo. Sim. Ah, senão vai morrer. Rite de passagem. Todo mundo pode. Morrer! 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 E aí 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 Nossaûr Dois É doido Para moça Ih O que é difícil Brincar com Maninho Esse bicho aqui eu não sei brincar não Só é um pessoal maldoso da coisa To vendo Nossa, outro pegou nível 6 agora Estou acreditou que eu não sabia como é que usava a águia Eu não sabia da a águia Desde cara e eu jogo com esse herói foi um tempão já e não sabia, eu pensei que ela era automática o f***** você não tá jogando essa herói, derói, derói automática era apertar um lag, eu não quero... o galera é... chope aqui, não tem face mesmo ele tá me chupando aqui vei tá bom, caiu o p***** tá bom, caiu o p***** tá bom, caiu o p***** nossa, é a terceira vez que se mata que b*****, esse cara fica se dando direto nossa, o vindo foi solado eu também acho eu vou 1 né o cara tá me chupando eu estou com você cadê seu vendedor? cadê seu vendedor? cadê seu vendedor? não tem o cara tá me amando, o cara tá me amando tudo sem certeza aquele errou, a primeira magia no veneno As estruturas mortas estão fortificadas. No meu caminho! Não está tão rápido. A sua torre top está sob ataca. A sua torre top está sob ataca. Cadê o Stulina? Tenta, corre. Sou inútil. Vai morrer ainda. A ressurreição vem facilmente. Verdade. Uma jornada espiritual. Uma jornada espiritual. Eu também estou aqui. É, né, mano? Você quer saber, né? Eu sou coro, hein, filho? Tô 5 barra 3 aqui, ó. Oh, véi. Só tem isso, ó. Não mais nada. Oh, Ron, saco na pessoa. É coro, né? É pelos itens. Qual é a bota que o GG tem? Diga e você recebe! Morrer não, rapaz. Confirma! E nem tá rindo de vocês, GG. Tá rindo com vocês. As rondas do top aí. Vou deixar pra aí. Pra baixo, frame. Me pegaram mesmo! Misericórdia, maninho. Estou em perigo, não sabia. Porra, cadê esse macaqueito, véi? Não sei, esse aqui não tá falando do top. Ah, eu pude, errou o plano, véi. Ora, ora, ora. Tô puxando o item, véi. Você não é o mesmo, GG. Regeneration! Você. Tá chegando a junta aí. Por que você tá chegando? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Fechou. Aí, ó, seu pedaço de merda. Aí, ó, seu pedaço de merda. Fala pra vir top, rapaz. Fala pra vir top, rapaz. No meio. As estruturas radias estão fortificadas. Saúde. Vem, vem. Vem, vem. Espere. Deathcast, não é a shadow. Sloth 0,5. A gente não exige meu pedaço. A sua pedaço de morante está bem. Olha pra mim não Olha pra mim não O DJ está fazendo mágica ou está fazendo a casa? Eu não sei, velho, pelos itens dele O que eu fiz, tem que entender É que nós vamos ganhar, só isso Não vai ser porque eu vou carregar Obviamente não O cara vai ganhar Vem, esse manique está batendo forte pro cara aí Não, não Não Não, você viu? Olha Ele sumiu Ele sumiu meu irmão Claro Eu vou onde eu preciso No final da partida o cara upou com o moleque dele ou não? Nossa, o Veno está indo Radins Raios solar Nossa O que é o Veno? Ele tem mistura dessa mina, amor de Deus O que é? Essa parte do GG está muito drogando Essa parte do GG está muito drogando Nossa senhora, velho Maninho do céu Nossa, um Deus Um Lorde No com a prova Ela�� No cabos Canva institutions Grussa Torres Não custa Noder Não custa Boa O Paipe Ele Noder Sr O Mas cadê o Dezle né? Tá achando que ia pra ficar carregando Eu dei TP no topo pra tentar salvar a Linda É, salvou demais Eu fui tentar, não pensei que eu ia salvar Tá vendo Ah, eu mangolei, apertei o lado errado Na segunda De um por um Seu torre middle está sob ataque Tá Asker, não Tem stick Out Seu torre middle está sob ataque Agora eu sei Exatamente como andar de skate Você viu né? Andando de skate Vale ser o Espiritismo que tem matando mais que os HC tudinho Até o cara sabe O que que ele falou? Não entendi nada Falou que eu comi melhor que o HC Mas ele é um HC, sempre foi eu não, moço Ataque Você acha que eu vou, acho que ele tá só fazendo essa forte pra quem? Traga a dor Vamos puxar, moço, vamos arroxar, vamos dar um smoke, vamos arroxar Mas é bom, né? Consegue, consegue As rondas dos 20 Dos 20 Dos 20 Quão ali ainda que tá? De ritmo, correndo mais que o... Tito santo O que que é que você tá fazendo esse jogo, velho? A gente passa a gente passa a ver, velho Explica aí Explica aí Eu tô com uma Esses caras tem cinco, velho Eu não tô entendendo, é o que que esses caras tão fazendo? É o que o Ramissa é, coitado É o que que você tá fazendo esse jogo em mim, velho O cara fez privilidade Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está sob ataca. As instruções foram fortificadas. Seu top tower está sob ataca. Não tem nenhum. Isso foi quase um desastre. Claro. Acontece. Pegou, pegou. Todos estão voltando. Vai dar ruim. Você já se humilha. Cadê o time? O time é mince? O time é mince? O time está voltando. O time é mince. Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está sob ataca. Eu preciso de um. O que eu precisava? O poder de um precioso! Faça uma vaga! Uma jornada espiritual! O poder de um precioso! 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 Que loucura! Tu é muito bom! O que é isso? Tu é bom demais! Morre isso! Pode estar com alguma demência mesmo! Não estou entendendo o que é isso! Invertir a profissão de um precioso! E o que é isso? OK! O poder de um precioso! 2 no cão de uma frase! Coa mãe superou! Se senta de ver! As'calina já recebeu! A gente foi comida! Não tem tempo ainda Pô, velho, que porra Tão quase morridos, velho Nossa, o cara tem muito... Muito sustento, velho Nossa, eu nem ganhei o gold No kill No kill, rampage É um peixe Eu sou um peixe Eu sou um peixe Corre, mano Corre, mano Corre pra cima dele Dá uma patada nos olhos dele, moço Vai Bate rápido, bate rápido A vida é fácil Confirma É É Pelo meu caminho Rite de passage Passei que você recebe É Sim Quem precisa de cura? Isso é verdade. Eu vou onde eu preciso. Shadows mantêm você. Eu estou com você. Invisibilidade! Uma jornada espiritual! Trabalhar a dor! Vem, vim! Vem, vim! Lula pra lousa! Espere por mim! Vem, vim! Vem, vim! Vem, sai que os caras estão indo aí! Puta merda! Fudeu nossa da sua morrer! Vocês vão matar eu! Eu faço uma bagunça! Eu vou matar eu na peca! Fala, você faz um mecro também! Falou mecas! Falou mechas. Falei necro. Necro. Cadê ai meu jovem, cada um. Usa o bichinho aqui ó, usa esse bichinho. Não tem uma pendeira não. Tô falando pro cara, é só fazer uma coisa e ele não consegue. Não tem uma pendeira não. Ele não sabe cara, os necro é um bicho tão lobado e ele não sabe usar. É porque tem uma bicharada, você deve estar perdido. Os dedos não aguenta não. Shadows, vem. Pra poder andar de skate, pois eu lembro do meu skate, irmão. Seu top tower está sob ataca. Sim. Seu healing aqui. Quem precisa de healing? Falei, que tem mim. Tem um burro, agora não é mesmo. Tá morrendo. Porra, porra. Tem um burro, um burro aqui na rua. Hele ou harm. Triple 5. Tanto, Tanto. O inimigo foi pro lado, foi pro lado, foi pro outro. Vamos ataca, ataca. Tem, tem negócio? Não. Tá, já vou morrer toda ai. Tanto. 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 Pô, você para de dota, para com sua vida. Não segue cal não, meu irmão. Olha pra esse que não, meu filho, você quer seguir cal desse idiota, cara? Tá passando vergonha aí, ó. É, mais burro que o cara. Não segue a cal dele não, cara. O cara é idiota, velho, que é reclamando. Vou seguir mais cal. Não segue, porra, não tô no seu teclado, não? Sua torre debaixo está sob ataca. Isso não é simples ordenação. De sombra para sombra. Sua torre debaixo está sob ataca. Sua torre debaixo está caído. É isso aí, né, comigo? Ataca! A luz escuridão! Vai esperar por mim. O courier Dyer foi morto. Um encontro excepcional. De que ele chegou por lá. Já ouviu. Luz escuridão! Um encontro excepcional. Onde lá a luz escuridão. Um encontro excepcional. De que você faz memang mais vilão. Um encontro excepcional. Um encontro excepcional. Um encontro excepcional. 3 4 4 4 4 5 4 5 8 5 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 6 5 6 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 13 14 15 15 15 15 16 É que o blood tá puto Não morre fez tudo não, se morrer fez tudo eu fudeu Eu estava sob a ordem Eu aguento a ordem nunca Eu vou Acabou o voo dele, nossa tá muito monstro Tô rápido Vou pegar as ruas O voo vem Pô, dois vai e peck Nunca vi isso Como é que essa partida tá dando certo? Vai que eu não tô dando nenhum velho, não tô dando dano nenhum nenhum Pega rápido, pega rápido Que isso cara Por que que o nosso suporte pegou velho? Por que que você não pegou? Por que você pegou velho? Por que ninguém pegou velho Aí, ah, beleza, vai chegar um cara aí Vão, 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 vão Pá, com a lina com a gema Aí vai chegar um cara aí me alanhar Não, ele foi mesmo Ela foi da mente velho 5 minutos pra pegar 5 minutos pra pegar Calma lá e pega velho Pego Aí é mais demência ainda Não Foda-se Desculpa aí Não Mais demência ainda Não, peguei Dei Siga muito o teu pé longa Pessoa desgraça Agora você morre lá no início Então a Aegis e volta Pois é, ganha a Aegis mesmo Ficou meu bichinho Da escadação até o medo Vou deixar um pouquinho Meu filho, tem que estar aqui já Olha, a Krip tá lá Só vem. Precisa lançar lá Uma pergunta que você recebe Ufa, certo? Só vem, só vem, só vem Confirma O que é que é isso? What the fuck? E a healing here? Tem que tomar hook, velho Eu retiro para você Fica, Fica Ué, mata, Fiz, mata Tá doido? Ah, não matei ninguém. Ah, matei o filho. Desgraça, velho. O inimigo está no meio da torre do inimigo. É bom eu conseguir lutar, está ótimo. Claro! Você matou foi o Bloodseeker, não foi? Não, matei foi o Pugna. Mas eu tenho no Blood, no Pugna, no Bat, no caralho a 4. O Bat fez costura. É, tá aqui demais, velho. Não faço nada contra ele. Vou fazer uma Pipe. Tem estado. Vamos ver. Trabalhar! O que é isso, Amster? Você está em um... Gravação, Amster, vai. 2-2-3-3-3-3-3-3-4-3-3-4-4-4-4-4-4-4-2-3-3-3-3-4-4. O que é que você está com um baga-punda? Que iranha! O que é que for? Que iranha. Leite mais forte mano, que é a lei da selva Dá uma cuspidona farcada Razuna, razuna Eita, morri Pega BTP, tp mais tp vei Raba, raba, cara Boa, cara, boa Até pieta, Memos O Shrine, Rizzi Os passos criados Shadows, keep you Propei, meu pão, teu rab Azorunitas O que temos aqui? O que temos aqui? Eu mereço isso Dazzle Confirmed O que é que? Ele está fechando Ele está fechando Eu estou fechando Escuro O que é que? O que é que? Eu estou morrendo Sim Não sei se eu te salvei Teste um papel, velho Que pensei que era Que era ilusão Mano, esse cara está indo direto Não sei Do the wave Shadows, come Uau, uau Cada um de ambos Todo um de ambos Não precisa heal Eu estou fechando Eu estou fechando É mesmo? Eu vou fechando Ninguém liga Estão com dois amigos Ha, 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 ha Eu estou em doa Acabou, acabou Não estou aqui Eu vi Ouvir, ouvir, ouvir. Realmente! Pronto. Rosar em casa! Eita, Gui! Eita, Gui! Eita, Gui! Eita, Gui! Minha congregação diminui por um! Venha, Gui! Venha, Gui! Não é tão rápido! Boa, Hamsterina! Diga quem você recebe! Eita, Gui! Toca aqui, velho! Pá! Maluco, mano! Dei um soladinho! Não é tão forte! Deu vai-back? Tá com o anulador! Ele veio do meu lado, finalmente tomou tanta porrada! Acaba o tempo, velho! Vai tomar no cu! Maluco, estouro aí de casa! O rapaz! Desculpa, mano! Tem crianças assistindo! Vai ficar eternizado esse vídeo aí no Youtube! Até o Youtube acabar! Espírito e HC! Até ele tomar um processo e perder o canal! Mizei! Tá aqui o rapaz! Ajuda, velho! Tem a gente que tem nem isso, né velho? O que que tu foi retornado? Tem gente que tem nem isso! Não aguenta nada não, cara! Tão vindo suporte! Vindo suporte! Tá em roxa! Deixa não! Tem roxa não, velho! Bora, bora, mata, mata! Boa! Vamos ganhar! Confirma! Confirma! Tchipa! 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 Gb! Gb! Garante! 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 O que que você está fazendo? É incrível! É um maninho lá embaixo! Maninho não, é o bichão ali! Eu sou o gosso! O que que eu estou fazendo? Espere por mim! Maninho, dá uma peste nos olhos dele, vai! Nossa Senhora! Esse menino batendo! Tchipa! 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 Nunca perdeu mesmo, velho? Porra, nunca perdi, maluco! Falei! Radiant Victory! Tchipa! 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 Tá tomado cura, papai! Nunca perdi de Venom não! É claro, GG! Eu sei nunca perdeu! Vennono que não sei se era mágico ou físico! Até no final do jogo! Não, ninguém sabia! Ninguém sabia se ele era mágico ou físico ou o suporte ou o que? Espectador e jogador... Era o Alemne, homem! Eu gbeitei o cara lá bonito, deixei ele se HP, a Lenin chegou e matou, fi. Mano, a gente ganhou um pouquinho a causa de faixa ali. Malucu, rapaz. Dei 32 cards dando, véi, nessa partida. Eu ganhei esse trem aí. Eu tô sentindo o cheirinho do Bristol do Hamster. Essa frase aí. Meu Bristol gbeiteou. Quem é que carregou, Maninho? Meu Bristol gbeiteou aquela vez. Tá louco. Nem tinha o Spirit na partida, moço. Isso é doido. Ó, vamos ver aqui, ó, meu NetWolf. Ó, 15k, o do Maninho, 21. Carreguei. Ó, agora vamos comparar o do BatRider. Olha só. Vamos olhar aqui os gráficos, por favor. Player NetWolf. Aos 10 minutos. O BatRider estava... Nossa, ele tava com 3,2... Tava com 4k feed farm. Aos 20 minutos. Eu tava com 7 e ele tava com 7. XP. Me hora depois. Ele tava com 11 e eu tava com 9. São os itens do Maninho, hein, véi. Não, véi. Foi espetacular. Que isso, cara. Você viu aqui, pode sumir no fim. Nossa. Você deu um crítico 900, né, véi. Você tá doido. Você tá doido. Obrigado.